E nossa equipe foi até Lontras para contar um pouco da história de um produtor de uva. Na propriedade que fica no Braço Concórdia, em Lontras, o Osvino cultiva 2 mil pés de uva, a maioria bordô, para a fabricação de vinho e suco. As terras que ele adquiriu há 15 anos eram usadas na produção de fumo pelos antigos donos e foram aos poucos transformadas. A estufa hoje abriga a adega e virou cartão postal aqui na Estância do Vino. O nome surgiu primeiro porque vinho, em italiano é vino, e também é meu apelido de casa, de criança. Em vez de Osvino, todo mundo me chamava de vino. Então a gente juntou essas duas informações para construir o nome. Descendente de italianos e alemães, o Osvino é empresário em Rio do Sul e mora no bairro Taboão. A Estância se tornou um refúgio depois que ele passou por uma cirurgia cardíaca, decidiu dedicar mais tempo à atividade no campo e à produção do vinho colonial, uma paixão que vem de família há mais de 50 anos. O que chama a atenção aqui é a forma de cultivo das uvas. Enquanto a maioria dos produtores na região usa o sistema de latada, que é quando as plantas formam uma cobertura e a gente colhe os cachos assim, aqui em Lontras, eles conduzem as plantas no sistema de espaldeira. Os pés de uva são direcionados para cima com o auxílio de arames. Dessa forma, a maior exposição ao sol garante frutos com mais teor de açúcar. Com isso, se alcança um vinho de melhor qualidade. O sistema de condição espaldeira é utilizado mundialmente para a produção de uvas viníferas. Como aqui a gente não conseguiu produzir uvas viníferas, a gente adaptou a produção de bordô para esse sistema, para justamente conseguir uva com maior qualidade, com grau brix maior, com maior teor de açúcar e, consequentemente, um vinho de maior qualidade, com teor alcoólico maior. Com esse método, o manejo também fica melhor. O manejo é bem facilitado, a gente perde muito em produção, ganha de qualidade, mas também reduz o tempo de manejo. Então é bem tranquilo, as roçadas também são bem fáceis de manuseio. A gente usa praticamente só a calda bordalesa para tentar produzir a uva também de forma um pouco mais saudável, orgânica. A estância do vinho fica a uns 7 quilômetros do centro de Lontras. Como está a 500 metros de altitude, a temperatura tem uma variação um pouco menor que na parte baixa, ideal para o cultivo de uva. Mas a condição climática desta safra não foi assim tão favorável. É que houve excesso de frio e chuva na época da floração, entre setembro e outubro. Mesmo assim, o vinho e o suco integral estão garantidos. A estância foi toda preparada para o trabalho que vai do cultivo ao beneficiamento da uva. Aqui são vendidos vinhos de fora também, de alto padrão. Como a propriedade integra o roteiro de turismo rural acolhida na colônia, é aberta de quinta-feira a domingo para visitas agendadas. Quem chega pode saborear delícias da gastronomia colonial italiana e alemã preparadas no fogão à lenha. A gente tentou unir a questão da uva, do vinho, tentar transformar isso aqui em uma área enogastronômica. Juntar a questão do vinho com a questão da gastronomia. Minha esposa é formada em gastronomia, então a gente faz eventos, faz aniversário, faz casamento, a gente aluga também para eventos. E fizemos aí os almoços dominicais com reserva. Juntando a questão da gastronomia alemã e italiana, porque também a nossa origem é essa, alemã e italiana. Quem quiser conhecer a estância, ter esse contato próximo com a natureza, apreciar belas paisagens e ainda aproveitar a gastronomia e o vinho, pode agendar uma visita pelo número 47992818235. Legenda Adriana Zanotto